Música Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Olha, hoje tá impossível Hoje o vídeo vai ser bagunça Do jeito que vocês gostam Vocês pediram pra Rodrigo aparecer aqui provando As coisas que Que casinha me deu Então esses são os doces, os salgados Que tem aqui, acho que só tem um salgado, mas enfim Vocês disseram, chama o Rodrigo pra provar Com você, então ó Ele tá aqui, as vezes eu tava dizendo, o Rodrigo tá sumido Dos vídeos, tá? É, eu tô de férias, dos femininos Tá não, agora ele voltou Então gente, vamos logo, Rodrigo, que são muitos Muitos doces, muita coisa E aí você já conhece esse tipo de vídeo A gente vai experimentar doces que a gente nunca viu na vida Vieram todos do Japão E a gente vai contando o que acha de cada sabor Esse aqui é especialista Vocês adoram as descrições de Rodrigo Então vamos lá começar Eu escolhi aqui pra começar Esses porcos aqui Eu acho que vende na liberdade É bem conhecido esses palitinhos aqui E eu vou começar por esse aqui que é de morango Pra, né, embalar a vida Assim ó, vem nesse saquinho branquinho E vai Hum, eu gosto Cheio de morango Cheio de algodão doce Né? Mas cheio de morango É bom Eu gostei, tu gostou? Gostei É um gostinho suave de morango Não é nada enjoado Tudo certo até agora Tudo beleza, né? Vamos lá Esse próximo aqui eu não sei o sabor Mas é cheio de biscoito Vamos lá É cheio de negresco Tipo isso É? É Gosto de negresco mesmo Esse aqui, se não me engano Acho que casinha falou que é de feijão Mas eu não tenho certeza Feijão? Ela falou alguma coisa de feijão Poco de feijão Isso aqui não deve ser muito feijão Feijão japonês, né? Muito atraente não O cheiro É de que? Cheio de Café, não? Tem, o cheiro de café mesmo É bom, né, Ronyão? Mas tem um gostinho final Meio forte, eu achei Mas não Não achei que gostei de nada Eu acho que é o mais gostoso de morango, e tu? Eu não gostei não desse Gostei não desse Não, esse não tem gosto ruim não Não tem gosto de nada, assim É bem suave Mas não tem gosto de café também não É, não é ruim não Mas também é ruim E o último poque É esse aqui Que é Berry Açaí Ai, que bonitinho Ele vem assim, ó Três Três pacotinhos, assim É tudo mais ou menos, né? O mesmo gosto Mesma linha Sopa Olha que uma sopa Esses dois Esses dois aqui Não dá pra comer agora Porque Quer sopa? Não Tem que misturar, ó Tem que explicar Tem que colocar leite Junto com esse pó Acho que não sei se é um pozinho Abre aí, Rodrigo Eu tô curiosa Abre só um Não dá pra comer, não Tem que misturar com leite E casinha falou Que só mistura e come É tipo um mousse Ela falou Mousse? É tipo mousse Não é sopa Não é sopa cremosa, né? É Ó Aí é líquido É, mistura isso aqui no leite Mexe, mexe, mexe Fica cremoso Fica assim, ó E aí Você bebe, toma E depois eu Eu falo pra vocês Se eu gostei ou não Agora pra continuar Eu vou provar o Nós vamos, né? Provar o sorvete quente Eu só vou abrir um, né? Melhor? É, melhor só um Esse aqui é de melancia Esse é de melão Escolhe um Melão Melão? Então vamos lá Gente, esse aqui é um sorvete quente Eu já provei de melão De chocolate Eu adoro É tipo assim, ó Se você está resfriado E não quiser tomar coisa gelada Não é que tem jeito que tem isso Eu não ligo Aí no Japão, ó Eles tem esses Sorvetes assim, ó Que é na temperatura ambiente É um doce, né? É um doce Só que parece um sorvete Tipo, esse aqui é textura de casquinha mesmo Hum, e aqui é bem arado, sabe? Tipo, suflé O de morango é mais gostoso Vou guardar aqui O gosto não é ruim Mas é muito doce É muito açúcar É bem doce Eu gosto de coisa mais Mais básica O Rodrigo gosta mais de coisa azeda Azeda, né? Azedinho com doce E amargo também Amargo eu não gosto, não Isso aqui, o que é isso? Suco é? Suco não, né? É balinha É meio uva Abre aí Cheiro forte Cheiro de vinho Cheiro de uva E uva de uva Meninas, parece uma uva mesmo É uva passa, eu acho, né? Não é gominha, não? É? É gostoso Bem forte, né? É uma uva mesmo, eu acho É mesmo? É um doce de uva, sei lá É uma uva inteira Não tô vendo É um gosto bem forte, né? É bom É bom, gostei Aprovado Quem gosta de uva vai gostar Escolhe outro Gostei da tua escolha Também é a mesma coisa É a mesma coisa, só que é de quê? Lê aí pra mim Você quer de... Tchau, tchau, tchau Não, lê isso aqui, dá pra ler Ni... N... Niku... Nikukiu Niku... Nikukiu 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 Não sei nem o que é isso Ai, é uma pata, olha É uma pata de um ursinho É uma pata de um elefante, não? Não sei lá, parece um urso Não, eu até não gostei não Um cachorro É azedo É azedo e doce É bem azedo Tem gosto de alguma bala daqui do Brasil Não sei qual Bala ruim Alguma bala aqui não presta É bem azedo, não sei como tu não gostou Não, é azedo, mas eu não gosto desse gosto não Esse gosto é enjoado É de que hein É pêssego, acho que é nem pêssego Ah, deve ser Mentira gente Tem gosto de pêssego mesmo Essas balas aqui não prestam Agora M&M M&M é bom de todo jeito eu acho, não é? É, eu também acho Ó gente, tem assim branquinho, marrom e rosa M&M M&M Simples assim Humm, acho que esse aqui é de batata doce Rodrigo odeia batata doce, eu gosto de batata doce Mas enfim Eu não vou querer não Isso é tipo um poque, Rodrigo, olha Poque? Cabaia Esse aí tá com cara de rir Cabaia ótimo, o bom é eu lendo aqui, né? Doce de batata doce? Eu acho que é Isso deve dar uma dor de barriga Eu não sei se é, mas deve ser Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem Nossa Cadê esse? É batata doce Cheira, cheira só pra tu ver Tô fora Não tá fora não, né gente? Tem que experimentar Não, isso é desafio, é? Vamos cortar um É melhor Só me dá uma pontinha aqui, ó Meio a meio Tô fora Já? Não, tem que comer Nossa, isso aqui já fede, viu? Não, é bom Não gostei não Parece mesmo batata doce A Rodrigo não gosta de batata doce, então Então não gostou Gente, esse aqui Óleo de chá verde Tô muito curiosa pra experimentar Ele também não gosta de chá verde Eu gosto, então provavelmente ele Ó, é bem pequenininho assim, ó Ah, esse aqui é menos ruim de comer É Parece aquele negócio que a gente tava comendo no dia Hum Gostoso Misturou agora batata doce Hum, gostoso Se não me engano isso aqui que o Gil Godin falou Que era a melhor coisa que eu já comia no Japão É, 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 é isso mesmo Óleo de chá verde Hum, eu gostei É igual o gosto de Do crutch de chá verde Isso, mas É, mas quem não gosta de chá Mas não tem gosto de chá verde Porque não é amargo O chá geralmente é amargo Não, não, não Isso aí não tem gosto que preste, não Não gostou, não? Eu gostei É bom, gente É bom, é bom Sério Vamos lá Agora esse aqui, Rodrigo É um açaí Chocolate de açaí Saber que japonês comia açaí, não Saber que japonês comia açaí, não Saber que o Japão leva tudo pra casa Vai É bom Tem gosto de que? De açaí Tem? É não É um chocolate com um funinho assim, meio azedinho no final É Né? É, mas eu não sei descrever não Saber Você não sabe descrever? Não, 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 não Esse gosto aí eu não sei Por favor descreva, mas se esforce Que é mais um Eu só sei descrever gosto ruim É mesmo Mas, não, mas Gosto É só com chocolate normal, né? Só, só Me deu Casinha me deu vários marshmallows Então eu não vou abrir esse aqui não Porque é tipo a mesma coisa Então, Rodrigo experimenta um Ai, gente, marshmallows eu sou suspeita Porque eu amo Esse aqui eu já experimentei, então Hum Amo Primeiro marshmallow que eu comi que nem gosto Hum, achou gostoso? Ele tem um recheio Tem recheio Porque a maioria dos marshmallows eu não como Porque ele não tem gosto de nada Só de Não, é delícia, eu gosto Só de espuma Mas esse aqui realmente é delicioso É moraninho assim, suave Amo, amo, amo muito Gente, tem um aqui que é calps Mas eu vou deixar por último Porque a gente vai tomar a bebida no final do vídeo Que é uma bebida bem típica do Japão Então eu vou deixar tudo que é calps por último Porque eu não sei o gosto que tem, então Bom, agora vou abrir esse Snoopy aqui Né? Vamos ver o que é Quento, deixa de comer besteira aí Tom Cheira aí Eu digo Tem um verde também aqui dentro Não, eu quero o roxo mesmo Quer ver? Uva O meu tem gosto de uva E o teu? Toma, é que eu peguei roxo Isso aí, quer provar? Pega o outro E quero o outro não Achei Gostoso, mas achei bem Azedo Sabe aquele azedinho assim? Me deu um azedinho Não sei o que é isso não O verde? Eu também nem provei Vai, se esforça Gosto de o que? Percevejo? Todo mundo ficou rindo Tu falando no vídeo Que o chocolate de Mas tem gosto de percevejo De feijão Tem gosto de percevejo Aí a gente já comeu percevejo? Já Já? Ah, eu mandei Não, uma vez o percevejo Tô na minha boca Eu mandei O meu deu Nossa senhora Eu não sabia Informação inédita aqui No vídeo feminino Gente, o chiclete Não é, Rodrigo? Não tem como A gente experimentar É só se acabar o vídeo amanhã É, tem muito chiclete Eu vou mostrar aí Um pouquinho Tanto de chiclete Que tem aí Que ela mandou Que vamos pro chocolate Manga Que tá aqui no meu colo Esperando Japonês é louco Por manga É louco Eu já vi várias entrevistas Das pessoas que moram no Japão Falando que Japonês tem Caramba Tá com uma carinha Gente, olha Tem uma cara Que não vai ser bom Isso aí Nossa, olha Só um, só um mesmo Dá um lugar Não Então vou partir Nossa, e é bem Sei lá É espertinha Ó Ele dissolve na boca, né? É manga em pó Eu não achei gosto de chocolate não Já achou? Não Chocolate não tem nada Tem gosto de manga em pó Eu gostei do manga em pó Não é não? Manga em pó Parece uma hoste de manga Não É Uma hoste é grande de manga Uma hoste é grossa de manga É Boa, boa, boa Agora vamos pra esse Que a gente não sabe o que é Ele é durinho É uma bala mesmo Assim Peraí Peraí Bom Muxa chá Chá verde Não é ruim não É bom Gostou? Não Não gostou mesmo, sério? Eu acho que é por causa do gostinho do chá verde Eu tô sem gosto de chá verde Mas não tem dizendo aqui Machá Eu só sei Machá Não tem dizer, tu sabe O que tem dizendo aí? Não, mas Tem escrito às vezes Machá Lê aí Machá Aqui, Machá Eu tô começando a ter um paladar japonês Eu acho Porque eu gostei disso aqui Nossa Sério Eu pensava que era ruim Sabe Japonês top Não, sério Eu pensei Eu olhei pra esse paladar E falei Nossa, deve ser muito ruim Mas eu gostei do gosto Eu achava que era raiz forte Isso aí Raiz forte é isso aqui, ó Wasabi Vamos lá Tem três camadas aqui Um é biscoito A outra é alguma coisa E a outra é o que? Ah, ele tá lendo Ó É, tem um cheiro de salgadinho no Brasil Aquele salgadinho assim Eu não lembro o nome 3, 2, 1 É bom O começo é bom O começo é bom, mas o bicho pega Meu Deus, horrível, gente O começo bem agradável, né? Tem gosto realmente daquela Só da pasta mesmo Aquela pastinha lá O assado O gosto O começo é bem suave Aí você vai sentir Daquele gosto de salgado E tal Só tapeando Daqui a pouco o veneno Eu come E olha E olha que o Rodrigo aguenta A pirmeia É forte isso aí, viu? Isso aí Quem tiver alergia Morre É forte Bom, agora vamos lá Experimentar o Eu acho que é de abacate Né, Rodrigo? Abacate em pó De novo Quer ver? Ó Abacate em palito Ó Ixi Assim, ó Tem uns palitinhos Batata frita de Batata frita de abacate Batata frita de abacate Vamos ver se isso presta Depois do Depois do assado O assado não tô sentindo nada Nem eu Mas nem é ruim não É uma batata frita É, parece batata frita Ele falou antes de comer É batata frita mesmo Batata frita Pra terminar Vamos provar agora Tudo que ela mandou de calpes Que é marshmallow de calpes Essa barrinha aqui Calpes E a bebida Que é o que eu mais tô curiosa Pra experimentar Que todo mundo fala Disseram que tem gosto de Yakult Yakult Só que é mais suave do que o Yakult Não é tão forte Eu não sei Vai marshmallow de calpes Já Yakult Não é? Não é bom É Bem que eu falo Tá vendo? Ó O povo fala que tem gosto de Yakult E agora Vem um Yakult Agora a barra Foi o melhor que eu comia até agora Gostoso Essa barra de Yakult também Essa barra de calpes Não tem nada de calpes E é o único que não tem o nome É o calpes Tem gosto de mofo Tem gosto de mofo Tem gosto de bolo velho Sabe aquele bolo que você passa uns 40 dias lá Encostado Depois você vai comer pensando que é novo Pronto É esse aqui O gosto mofento Tem gosto de mofo Eu falei É mofento mesmo Agora o gosto ficou ruim Né? Então vamos lá Agora experimentar Uma dose de calpes Calpes, né? Calpes Tem várias propagandas no Japão Você acha isso? Eu segui vendo na Liberdade Eu achei bem fraco o gosto Prova aí Fala o que tu achou Não é o do marshmallow melhor, né? Assim, o marshmallow teve o gosto de Yakult Não teve mais? Esse aí não tem gosto de Yakult É, eu não achei esse com gosto de Yakult não Não sei se é o sabor Tem vários sabores, né? De calpes Mas enfim Eu gostei mais do marshmallow E tu também, né? É, o marshmallow tem gosto de Yakult Tem E eu acho que acabou Gente, é isso Eu espero Qual foi o que tu menos gostou de todos? O que eu menos gostei foi Kassab Ou Kassab O Kassab Esse aqui? É Esse daí foi muito pesado E o mais gostoso de todos? Aquele ali? Não Eu acho que é o vinho Essa é o vinho aqui, ó Essa? Foi? É Que o gosto é bem Natural Bem natural O que eu menos gostei foi esse daqui Essa barra também Eu não gostei não dela É, essa barra de Bolo, velho De bolo podre Essa eu não gostei E o que eu mais gostei Foi o marshmallow Eu gostei muito do marshmallow Teve Ah, os pox Eu adorei Eu achei muito gostoso Os pox são suaves, né? É Ah, eu gostei desse aqui também Não, eu odiei Eu gostei desse Gostei Eu gostei de vários De vários Mas o que eu mais gostei mesmo foi os Ah, eu gostei da Oreo também Gostei Ah, você gostou de tudo Eu gostei Gente, eu sou suspeita Eu gosto de tudo, assim Eu sou muito difícil, né? Pra dizer alguma coisa que eu não gosto Eu como de tudo mesmo Na verdade Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês também tenham se divertido aqui com a gente, né? E se vocês quiserem esses produtos Eu acho que vocês encontram na Liberdade Algum deles Eu acredito que não todos Mas alguns vocês conseguem encontrar lá na Liberdade Tô louca pra ir na Liberdade Louca, louca E é isso Se gostou do vídeo faz o que, Rodrigo? Clica no joinha No gostei Isso Compartilha também Que ajuda bastante E o que mais? Vai no Facebook Curte a página Isso Se inscreve no canal Vai lá no Instagram E curte também Nossa Esse aqui é meu garoto propaganda Gente, ó E fala de se inscrever no canal Muita gente assiste os vídeos E não é inscrito ainda, creio Ah, tem que se inscrever aí no canal Tem que ver, gente Youtube.com.br Vício Feminino Tá bom? Beijo E até o próximo Tchau Tchau